1, 2, 3, 2, 1... À meia-noite, a China entrou no ano da cabra do calendário lunar. De facto, foi à Ásia e milhares de pessoas em todo o mundo que se despediram do ano do cavalo e entraram no período da cabra, que foi invadida por petardos e fogo de artifício. No ano do cavalo, que acabou de passar, muitas coisas aconteceram, por exemplo, o desastre da Malaysia Airlines MH370 e outros acidentes aéreos. Houve imensos desastres e acidentes que aconteceram. Desejo um passo em frente para a paz do mundo. Espera-se que o ano da cabra seja mais suave. Paz, harmonia e dinheiro é o que o horóscopo chinês prevê. O dia é passado em família. Muitas das grandes cidades ficam mais vazias, pois bastante gente aproveita para celebrar a data junto de familiares no campo.